Opa! Cabeça do FIFA chegando, galera! É isso mesmo! E hoje, cara, vou trazer reforços pro time, certo? E também, né, fazer umas vendas também pra gente não perder nossas coins que estão ali, né, cara? Vocês também tiveram aí, cara, o novo evento chegando, né? E, cara, ontem a gente teve boas oportunidades aí, né? Cara, e como a gente tem um negócio... Olha aí! Você sabia dessa aí, cara? É um presente secreto, cara. Te liga só isso aqui, cara. Como é que faz? Tá vendo essa bolinha azul ali, cara? Essa bolinha azul, cara, vocês não vão conseguir ver. Eu vou mostrar pra vocês no zoom aí. Aqui, a gente clica ali, ó. E aparece aí, cara, recompensas possíveis. Isso aqui, cara, é uma recompensa, cara, pra gente guardar nos anos aí, né? Jogando FIFA Mobile, você vai ter as suas logos aí. Por um lado, é legal, né? Pra gente ter as logos... Ah, joguei aquele congelado lá de 2022 e tal. Eu tenho as logos de 2018, então, em algum momento... Cara, às vezes eu olho praquilo ali e, cara, legal, tá? Tá? Então aí, tá uma dica aí pra você que não pegou ainda esse macete. Tá aí. Uma logo aí, então, que a gente ganha clicando ali na bolinha azul, tá? No pontinho preto dela, beleza? Ganhamos aí, vamos ver o que a gente ganha já. O Holiday Gift Logo, tá? Beleza. E vamos ver se clica de novo. Tá, já foi. Beleza, vai voltar, então, daqui a oito dias. A gente teve aqui nesse evento, cara, então, alguns packs aí, cara, né? Ontem que deu um bug aí e tal, né? E tal. E a gente conseguiu ganhar algumas coisas a mais. Muitas moedas, impulsos e tal, né? E a EA consertou aí um pouco, né? Porque era por joias, na verdade, né? Hoje já é por FIFA Points, tá? Essa aba aqui a gente conseguia pegar por joias. Então, ficou praticamente bem fácil aí pra gente estar conseguindo bastante pontos ontem. Bastante coins, né? A galera lavou a baia aí. Enfim, é um evento até que tá legal, tá? Vamos dizer assim, porque tá dando bons impulsos e boas moedas, tá? Não tá dando tanto quanto deu naquele dia lá, certamente, do bug. Mas, ainda assim, tá dando boas... Aqui a gente consegue até tentar a sorte do Ronaldo. Teve gente que tirou boas cartinhas do Ronaldo. Eu aqui ainda não tive essa sorte. Veio o Messi aí agora, né? Veio o Messinho, aquele 92, 3, 91. Não é uma grande coisa e tal, mas, cara, a gente sempre vai poder utilizar em alguma troca aí. Ou até tentar vender. Enfim, esse evento tá aí e a gente vai tentar a sorte em outro, cara. A gente vai vir aqui, já tentar pegar nesse passe aqui que a gente comprou, né? Mais algumas coisas. Inclusive, um jogador sem mais aí que vem nesse pack. Pra gente tentar fazer moedas e tentar trazer nossos reforços, né, cara? Pra gente não precisar gastar aí do nosso. Suíço, né? MC. Veio uma cartinha aí do Sol, né? Ou Sol, é. Se já é 100. Enfim, não é muito bom e tal, né? Mas, cara, faz parte aí do processo. Eu ganhei um Van Dijk aqui nessa trilha ontem, né? Na live ao vivo. E a gente vai, então, agora tentar aqui a sorte aonde, cara? A gente vai em eventos ao vivo também. Vai aqui. Token de programa. Porque uma das cartinhas que eu quero, cara, ela tá aqui. Que é o Luka Modric, tá? Então, primeira coisa que eu vou tentar fazer é pegar ele aqui antes de comprar no mercado. Tô certo, né, galera? Vamos tentar a sorte aqui, então, pegar o Modric, tá bom? Vamos abrir aqui uns packs aqui. Se eu não conseguir de primeira, eu vou comprar mais uns packs na loja, tá? Vamos ver se a gente consegue trazer o Modric pro time. Porque, cara, uma cartinha top dessas aí, né? Hoje tem final da Copa do Mundo, né, cara? Não sei o resultado porque eu tô gravando vídeo na sexta noite, tá? Então, a gente não sabe ainda. Vocês já devem... Se tiveram olhando depois, já devem estar sabendo quem é o atual campeão do mundo, né? Vamos ver aqui. Mais uns packzinhos, né, cara? Sempre é bom abrir esses packs aí. Não é pra ser um pack open. Já veio a nossa joia, então a gente não consegue redefinir, cara. Ah, tem que pegar os impulsos lá primeiro. Só depois de pegar os impulsos, consegue. Se não der aqui, cara, eu vou pegar mais uns packs ali na loja, tá? Vou gastar umas joias pra mim tentar o Modric aqui, cara. Quero tentar pegar ele aqui. Ou até mesmo, quem sabe, aí um Vinícius Júnior. E tudo mais, né? Quem sabe a sorte sorri aí também, né? A gente, sinceramente, cara, pelo que eu tenho visto a galera falar, minha sorte até não tá tão ruim, tá? Não tá tão ruim. Tem muita gente que tá tirando menos que eu aí. Vamos ver aqui. Tem gente que nem tirou cartinha boa aqui nesse token de programa ainda. Eu acho que agora veio os impulsos ali. Não veio ainda. Beleza, a gente tem esses anúncios pra assistir. Mas a gente vai na loja ali comprar mais uns tokens pra gente tentar a sorte. Vamos ver aqui, token de programa. Vamos ver aqui, 3 mil joias. Mas não é muito pouco, né? A gente vai tentar aqui, ó. Mil ganha 200, também é pouco. Esse aqui é o que mais dá. Geralmente, cara, tava ganhando 450 só. Olha aí. Só 450 é o que vem. Vamos abrir 3 aqui. Pra gente ter pelo menos 1.500 mais aí. Ó, só vem 450 aqui. Não sei se tá bugado ou se é assim mesmo. Tá, beleza. Vamos lá abrir mais aí, então. Mais packs aqui de programa. Vamos de 3 em 3, né? Aí, agora veio o impulso. Agora a gente vai redefinir. Beleza. E vai tentar a sorte de novo. Bora lá ver. Vem, Luka Modric. Só vem. Só vem pra gente não precisar comprar essa lenda. Senão eu vou ter que comprar ele igual. Não tem problema. Quero testar ele. Quero botar no meu meio campo ali. Porque é uma carta que eu sempre gostei de usar. E, cara, pelo que ele jogou na Copa de novo. Muito bom, né? Luka Modric. Tá aí, 4 packs, então. Não veio aqui. Vamos tentar a sorte, cara. Vamos abrir mais uns lá na loja, então. Vamos abrir mais uns dois daquele lá. Pra gente conseguir pegar ele aí, cara. Ou pelo menos pegar alguma coisa interessante. E também pra gente ver aqui, cara. Que aqui, ó. 450. Não passa disso, né? O bônus ali não tá funcionando. Pelo menos pra mim. Não deu certo. Vamos ali abrir mais tokens. Vamos abrir mais 4. Também não. Mais 5, então. Vamos ver 5 aqui mesmo. Beleza. Agora ele vem. Vem aí, Luka Modric. Também não veio. Caralho, hein, mano. Enfim. Ele não veio aqui, cara. Só o jogador que faltou 90 a mais. A gente vai, então, tentar a sorte ali no mercado, né, cara. Vocês viram que eu tô com a minha caixa de entrada cheia. De tanta cartinha que eu ganhei. Vamos ali no mercado ver o preço que tá essa lenda. Vamos olhar aqui e analisar o 106, cara. 106 mais Copa do Mundo, né. Tá ali, o Modric tá 28, né. Milhões. Vai baixar um pouquinho mais. 29. Vamos comprar um aqui já, né. 29,600. Ele vai baixar um pouquinho mais. A galera me pergunta se eu tô gostando do CR7, cara. Tô gostando mesmo. Tô gostando bastante dele. Tá difícil de tirar do time. Pra botar o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Tá. Eu, sinceramente, de momento, não penso em fazer isso, cara. O Ronaldo, por exemplo, o preço dele tá 70 milhões. Vai ficar nessa base aí, por enquanto, né. Ainda mais final de semana. E, cara, o Cristiano Ronaldo tá muito bom. Tá bom demais. Não pretendo me desfazer dele, eu acho, de momento. Porque, cara, a carta dele tá boa mesmo, mano. Tá boa mesmo, tá. Outra cartinha também que eu tô gostando, cara. No time aqui. É o Zidane, cara. O Zidane de MC tá bom demais, cara. E uma das cartas aqui que a gente vai vender, que é boa também. É aqui. A B de Pelé, tá. Excelente carta. Muito bom jogador, tá. A gente vai resgatar lá, então, o Luka Modric. Tá. Vamos ali. Pegamos ele. Beleza. 29 milhões. E, cara, é aí que a gente vai fazer. Vou tentar vender essas lendas aqui. Tem o Kai Havertz aqui. Tá bem barato já. Vamos botar aqui. O Dembélé também já tá no preço mínimo, praticamente. Já não tá, né. Esse aqui, o Enzo Fernandes, já tá no mínimo também. São cartinhas que a gente ganhou aí que tá valendo a pena botar venda, cara. Tá. E vamos ali. Vamos ali, então, pegar o Luka Modric. Vamos upar ele. Já vamos aumentar o ger do time e testar essa lenda aí. Vamos ali treinar, então. Vamos colocar aqui no Modric. 30 de classificação. Vai ficar bacana, hein. O problema é que tá acabando os tokens, né. Tá aí o Modric, então, no ger 111. Chegando ao time cabeça do FIFA, né. É uma carta que, com certeza, deve estar muito boa, né. Muito bagual. Olha aí, cara. Chegou. Vamos trocar aqui, então. Vamos botar o Zidane na dele, certo. E vamos aqui tirar o Modric aqui. Vamos colocar ele aqui, né. Com certeza. Olha ali. Vamos ver como ele fica no ger 30, manos. O time tá aí, por enquanto. Vamos dar um up também no time, né. 5-5. Manos, top demais. Muito bom passe. Tem uma marcação razoável. Não é uma carta de marcação. A gente vai diminuir a estatura do time agora também no meio campo. Mas vai aumentar a qualidade de bola, né. De passe. E, cara, o time é esse aí por enquanto. Agora a gente vai aumentar aqui o Impulso, cara. O Impulso que eu vou aumentar primeiro, cara. Vai ser um Impulso que eu uso bastante, tá. Porque tá bem caro pra aumentar o Impulso aqui. 8 milhões. A gente vai aumentar o Impulso que... Finalização, será? Defesa, a gente tem só um também. Vamos aumentar primeiro a finalização aqui. Que é o Impulso que tá 5 milhões. Do Cristiano Ronaldo. Os outros também tá 5. 5, beleza. 5 milhões. E a gente chega no GR 131. De momento, cara, eu vou deixar no 19 aí. Porque daqui a pouco a gente vai começar a trocar algumas cartas. E é o que eu sugiro a vocês, cara. Pra não aumentar todo o Impulso assim de graça. Entendeu? Por exemplo, como o meu GR fica ali. 131, 130, 131. O Cristiano Ronaldo tá no 19. O restante tudo no 18. Então eu preciso que estejam 10 jogadores com o mesmo Impulso. 18, por exemplo. E o CR7 no 19. Aí já aumenta o GR do time. Então não há necessidade. Só se eu quero que a carta melhore um pouco, né. Que não é o caso. Porque é 5 milhões. Se eu aumentar 6 Impulso é 30 milhões. Então a ideia é manter. Porque, cara, não vai aumentar a GR do time. Entendeu? Pra mim, vale a pena manter assim. E manter os 30 milhões. Essas dicas aí, cara, nesse vídeo é pra vocês também aprender a juntar suas coins e não gastar coins à toa. E nesse FIFA o mais importante pra gente fazer coins é você não gastar coins. O que eu tentei fazer no início do vídeo? Gastei algumas joias ali pra pegar o Modric free. Não consegui. Ok? Eu queria o Modric no time. Eu tenho as coins. Poderia comprar quem, cara, basicamente vários jogadores bons aí, certo? Mas eu não fiz isso. Aí que tá a questão. Eu queria muito o Modric, que era o MC. Eu tava com o improvisado ali. Agora o time tá redondo. Eu não preciso aumentar Impulso, tá? Por quê? Daqui a pouco eu vou trocar esse Jordi Alba. Entendeu? Pra que que eu vou aumentar o Impulso dele? Eu nem tenho Impulso dele ainda, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui. O Ferdinand. Daqui a pouco vem o zagueiro que eu quero aqui, né. E eu não tenho a dupla de zaga com o mesmo Impulso. Então não há necessidade de upar. Sacou? Beleza. Tá, então o time, né. A gente vai jogar aqui um contra um com esse time. Vamos ver. O um contra um eu tô com ele assim, ó. Tá? Tava jogando aqui. Cara, vamos tirar aqui, cara. O Milinkovic, né. E vamos colocar o Modric ali. Embora o Milinkovic e o Savic seja muito bom, tá? Seja muito bom. Vamos colocar o Modric até pra testar ele aqui, né. Vamos colocar aqui, então, o Veron. Vamos colocar o Modric ali. Deixa o Veron aqui na primeira de volante, improvisado. Beleza. E vamos jogar uma partidinha aí, cara. Na 4-5-1. Pra gente ver como tá esse time em game, né, manos? A gente vai pegar aí, provavelmente, o Mexicano. E, cara, muitos problemas do Mexicano. Geralmente, quando a gente pega a galera aí, não é um problema contra eles. Mas é um problema que o ping, né, dos servidores fica bem pesado quando pega um jogador do México. Geralmente comigo acontece muito. Não sei vocês aí, cara. O Media Funk se inscreveu no canal. O RPG Nezuko também. O Drek Power também se inscreveu. E como eu disse, o ping ficou alto. E aí complica. O que é que eu faço quando o ping fica alto, cara? Tá? Fica muito difícil de marcar. Eu já tô com uma formação mais... Mais... Como é que é que eu vou dizer, cara? Mais, cara, mais defensiva. Vamos dizer, mais fechando meio campo, tá? Eu boto na defensiva aqui mesmo. Tá? Pra jogar. Porque a marcação fica muito ruim de jogar, cara. Fica bem difícil de jogar. Então a gente vai tentar manter uma partida, pelo menos, pra não perder. Primeiro, tá? Ah, cabeça. Tá jogando feio aí, não sei o que. Tá jogando retrancado. Cara, se eu sair pro ataque agora... Olha aí, o cara já cruzou, né? De primeira já. Meteu um badalo lá na... Na área. Então a gente vai ter que jogar na retranca mesmo. E tocar a bola e sair de forma reativa, né, cara? Não vamos ser muito propositivo nesse jogo, não. Beleza. Aí que tá. CR7, né, cara? Essa carta aqui não tem, cara. Ele é muito bom, velho. Ele tá muito bom mesmo. Então, cara... Essa é a nossa proposta de jogo aqui quando o ping tá alto, entendeu? Manter ali o jogo fechado. E tentar sair na boa. Ó. Ó o que a lenda tá tentando lá. Como eu falo, cara, eu não sou contra fazer gol de cabeça no jogo. Mas, claro, quando tu cria uma oportunidade pra fazer aquilo. Não vai deixar de cruzar pra cabecear e tal, né? Agora tem cara que, cara, não chega nem no... Já chega aqui e já sai cruzando, entendeu? Isso aí tá... Isso aí que é osso. Não tem problema mesmo em cruzar e tomar gol cruzando. Até porque faz parte do futebol gol de cabeça, né? Retoma uma posse de bola. Vamos, time. Olha, ó. O ping, ó. Olha o ping. Tem que ter... Por isso que tem que ter cuidado, cara. Deu falta pra eles. Ah, bom. Faltou um pouquinho de sincronismo. A movimentação pra voltar da linha... Vamos ver o Modric aqui com a bola. Pá, pena que o ping ficou alto. Mas ele é bem ágil, né? Bom que ele tem 5, 4 de drible também. Apareceu bem aqui já o Luca. Olha ali, driblou. Bem ágil, né? Só que aqui é o Van Dijk, né? Difícil sair. Mas bem ágil a carta dele, como já era aquela U-TOTS 98 dele, né? Muito da hora. Luca Modric. E vai baixar um pouquinho mais, talvez, tá, galera? Não compra agora no final de semana se você tá querendo preço. Final de semana é mais difícil mesmo. Olha lá, ó. É o que ele quer. Quer cruzar pra área. Tá bom. O golaço do Leva, né? E tem cara que tem uma facilidade pra cruzar, né? Tipo, cruza muito fácil. Vê, ele tava cruzando lá no meio campo quase já. Beleza, o Modric aí, cara. Passe bom, tudo mais. Vamos lá. No segundo tempo, vê. O que que nos espera com o ping alto aí, né? Essa partida. Saiu com a nossa lenda Cristiano Ronaldo. Van Dijk. Olha aí o passe. Caraca, mano. Cara, é muito pai a jogar com o ping assim, velho. Olha isso, cara. Caraca, velho. E com o ping assim, cara, eu não consigo nem marcar direito, tá ligado? Não consigo nem marcar. Real é essa. Olha lá, a bola vem e ele já, paf, balão. Balão pra área. Cara, aí com o ping assim é muito chato, mano. Olha aí. Olha aí. A bola fica fugindo do pé do cara. A bola gira de um lado pro outro e expusca um buraco na defesa. Interceptado. Era bom o lance. Ronaldinho Gaúcho. CR7. Olha o pai Cristiano Ronaldo. Balão pra frente, mano. Tá apavorado. Cara, o pior é que nem o drible sai às vezes com o ping assim. Olha o Madrid, já roubou. Ah, cara. Tá louco, mano. Meu Deus, cara. Nem cruzar não deu pra ele. Ah, cara. Viu só aí. Aí o cara que não sabe ficar cruzando não tem sorte, tá ligado? Cara, tô tentando na vingança aqui, cara. Tá ligado? Tô só na vingança com ele aqui, mano. Aqui o Madrid ali. Nosso time tá aí na retranca já, já com... Com ela, Roberto Carlos. Ah, é. Vai, Jair. Ah, não, mano. Vai tá demais. Enfim, a estreia do nosso amigo Luca aí não foi muito boa, né, cara? Não foi muito boa, mas é como eu sempre falo, cara. Eu trago aí pra vocês o vídeo do jeito que é, cara. Se foi bom, ok. Vamos tentar e vai que dá o gol ainda. Olha aí. Nosso Handicap nos presenteou. Dois do CR7. Vamos! É nóis, cara. Cara, e uma coisa que acontece assim, cara. Às vezes o cara pega um cara que só faz isso, como eu falei pra vocês, e aí o cara tenta entrar no jogo dele. E aí o cara só se F mais, né? Vamos dizer assim. Tá ligado? Porque daí o cara não sabe jogar daquele jeito. O cara já tá ali só pra fazer aquilo. Olha lá, vai dar. Dá o passe, homem. Olha lá, já vem o cruzamento daí, quer ver? Ah, ah. E não. Beleza, cupim alto. A estreia do Luca Modric, o time tá aí. Cara, o que eu falo pra vocês, cara, vai ser difícil eu tirar o Cristiano Ronaldo do time, mano. Vai ser bem difícil mesmo, cara. Vai ser complicadíssimo. Porque não tá tendo como, cara. Ele faz gol mesmo. Ele faz gol demais, cara. Ele é muito, muito bom, mano. Então, cara, o time ficou bacana, né? O CR7 tá aí, então, né? Esse é o time que eu tô usando no X1. Cara, sério. Tá complicado, cara, de botar o Ronaldo Fenômeno aqui. Mas, cara, vamos ver. Vamos ver na sequência. Tá aí o Luca Modric, nosso novo reforço de MC, né? O Verón, cara. Tô gostando bastante do Verón, tá? O Zidane. Se você ganhar essa cartinha aqui, por exemplo, cara, do... Do Savic, mano. Dá uma testada nele, tá? Dá uma testada nele. Eu sei que a galera acha ele meio lento. Cadê essa fera? Aqui, ó. Mas ele de volante, cara, ele rende muito bem, tá? Ele rende muito bem de volante. Vou mostrar pra vocês aqui os stats dele upado. Eu vou botar ele aqui. Ele rende muito, muito bem, cara. Ele tem um fôlego bom 4 de drible. Ele tem um passe muito bom. Ele é alto pra caramba. Então, ajuda no escanteio, tá? E, cara, avançado médio. E ele tem força no cabeceio. 1,91. Ele ajuda demais de volante, tá? Eu tô gostando muito dele como volante. Já tinha usado a versão dele anterior como volante. E sigo colocando ele aqui de volante, tá? Então, cara, ele tá muito bom. O time assim, ele até rende bem, tá, galera? Gostei dessa formação aí. Essa formação foi até do membro do canal veterano lá. Não sei se é bem essa que ele tá usando. Mas eu usei essa formação aqui. Tô usando ela porque ela fecha bastante o meio campo, cara. Então, a gente tá tomando muito gol bobo. E nas próprias duas partidas contra ele lá do campeonato dos membros, eu acabei perdendo pra ele porque eu não consegui suplantar o meio campo dele. E aí, me veio essa daí. Vamos testar a formação que ele usou, que tá muito boa. Gostei bastante. Eu usava 4,5,1 antes, tá? E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Porque quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também. Tá?